De volta com o seu Conexão Jovem, o programa onde você tem voz, tem vez, o seu espaço é garantido aqui. Hoje, um programa especial para relembrar aqui alguns momentos especiais deste ano de 2015, porque a gente começou uma nova temporada, novos colunistas, os assuntos, apresentadora nova, repórter nova, editor novo do Conexão, tudo novo aqui para você. O único velho aqui é eu, isso que você quer chegar nesse ponto, não é falar. É, exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O Chapolin é velho aqui, já está para se aposentar do Conexão. Até parece que esse cara aqui está para se aposentar. Já estou ficando muito velho. Você é a sensação do Conexão, Chapolin? Sai todo mundo, só fica você amado pelas vovós. Pelas vovós, só minha mãe está achando eu lá em casa. Olha só, Bianca, a Leia Santos, ela fala o seguinte, ela está lá em Rondônia e ela fala assim, muito bom rever... não, ela não está em Rondônia, é outra pessoa que está em Rondônia, mas a Leia, ela fala o seguinte, muito bom rever os programas, alguns estavam no trabalho, é como eu falei no início, né? Muita gente viu, mas tem algumas pessoas que de repente não conseguiram ver todos os programas, tem a oportunidade de rever agora. Mas hoje estou ligadinha, manda um beijo para a galera de Itacoaquecetuba, aqui pertinho da gente. Fala aí de novo, Chapolin. Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba, Bianca. Aí, beleza. Está mais difícil que Araraquara, fala Araraquara. Araraquara, Itacoaquecetuba. Quem está em Rondônia, cadê? Só para poder mandar um abraço, é aqui, é a Dauziza, ela está lá em São Felipe, é na Rondônia também, é Roraima, eu acho. Roraima. Roraima, é. Ela mandou uma boa noite para a gente, Roraima. Ok, muito bem. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Bahia, está dizendo aqui, Bianca, realmente hoje não está calor aqui na Bahia, estamos com frio. Um beijo aí para os nossos amigos baianos e um abraço também para a Carmen Rodrigues, ela está dizendo aqui, olá, eu sou católica e sempre estou ligada aí no Conexão e também na Novo Tempo. Nesse momento estou acompanhando o programa e quero mandar um grande abraço aí para toda a equipe. Um beijo para os nossos amigos católicos, de outras denominações, evangélicos, sempre participando e mandando o seu carinho aqui para a gente. Muito, muito obrigada. Agora, Bianca, olha só, o Pascoal que tinha falado a Menda, agora ele mandou um recadinho dizendo o que ele mais gostou. E sabe o que ele mais gostou? O que ele mais gostou? A matéria do mergulho, que acabou de passar. Inclusive ele aprendeu com a matéria do mergulho a fazer alguns sinais. Ele diz o seguinte, uau, que lindo, gostei tanto do mergulho, como é fantástico mergulhar pelas águas, mas não sei quando é que vou mergulhar e aprendi a comunicar por baixo do mar. Manda um abraço para mim, um abraço para você, viu, Pascoal? Você esqueceu de dizer onde você mora, viu, para a gente mandar um abraço aí para a sua cidade. É, uma outra coisinha, se você quer rever os nossos programas, entra lá no nosso blog, novotempo.com barra Conexão Jovem, está aí aparecendo na sua tela, porque tem tudo lá, gente, todas as matérias, todos os programas, você pode rever quantas vezes você quiser, compartilhar os links, enfim, compartilhar com os amigos. Novotempo.com barra Conexão Jovem. E Conexão Jovem Oficial é no Facebook, tá? facebook.com barra Conexão Jovem Oficial. Dani, qual é a sequência que é para a gente chamar já os testemunhos, é verdade. Aqui no Conexão, a gente conheceu, Chapolin, várias histórias bacanas de jovens que se renderam e deixaram que Deus, de fato, assumisse aí a sua história. colocaram ali aos pés de Jesus os seus anseios, os seus sonhos e Deus, de fato, tem propósitos para todos os jovens, não só os jovens, é claro, todas as pessoas, mas aqui no Conexão nós conhecemos jovens valorosos, de princípios e que histórias bacanas, histórias comoventes que, é claro, mexeram com a gente. Todo mundo tem algo para contar e aqui no Conexão você acompanhou histórias e testemunhos de jovens que não se renderam às dúvidas e sofrimentos, não deixaram que os desafios fossem maiores do que os seus sonhos. Lembra da jovem Fernanda? Ela se desviou dos caminhos de Jesus na adolescência, participou de grupos ocultistas e logo percebeu que aquilo estava afetando profundamente a sua vida. Foi então que... Acredito que Deus tinha um plano maior para mim. E isso era uma coisa que passou a pesar tanto na minha vida que fez com que eu resolvesse me desvincular de coisas que não fizessem mais bem para mim. E o Conexão trouxe histórias de amor também. Jovens que dedicaram seus relacionamentos a Deus. Amanda e o Leonardo namoraram por mais de um ano e optaram por não ter o beijo no namoro. Beijo mesmo só depois do casamento. E o casal Giovanna e Jean que se conheceram na sala da prova do Enem. Cada coisa. Eles oraram e pediram a Deus que se fosse da vontade dele, eles começassem a namorar. Hoje, estão muito felizes juntos. E o que dizer do jovem Everson que aos 3 anos de idade sofreu um acidente de carro e teve 80% do seu corpo queimado. Ele já passou por 87 cirurgias plásticas e vive uma vida feliz e normal. Quem que você alega essa força? A Deus, fé, só, mais nada. Ele que me fortalece sempre em minha filha. Jamais, sem ele eu não seria em nada, eu acho. É o que me fortalece de estar aqui feliz, forte, conhecido, pela galera, pessoal, gente fina. Então é assim que eu vou levar na minha vida. Com ele, fé em Deus. Conhecemos a jovem Jéssica, que aos 6 anos de idade foi diagnosticada com uma infecção na medula e teve os movimentos das pernas completamente paralisados. Mas ela não deixou que isso acabasse com seus sonhos. Hoje, ela é formada em jornalismo e escreveu o livro Estamos Aqui, contando de sua aventura na África, por onde viajou sozinha, mesmo com as suas limitações físicas. Tivemos o prazer também de conhecer o jovem Felipe Gaúcho, que viajou por mais de 30 países em busca da juventude, na opinião das crianças. Essa aventura rendeu um livro, Jovem ou Suficiente, onde ele conta detalhes da sua história e como foi a busca do que é para ele mais precioso, a juventude. Nos comovemos com a história de perdão da Lucília, que ficou 15 anos sem falar com seu pai. Em uma certa ocasião, teve que decidir perdoar ou não perdoar. E olha a mensagem que ela deixou para a gente. Conselho jovens a liberar perdão, porque faz mais bem para a gente, para quem perdoa, do que para o outro. A gente perde momentos especiais, a gente perde uma vida se sentindo mal ou triste, e liberando substâncias ruins para o nosso corpo, porque a gente não quer liberar o perdão. É viver mesmo essa vida, viver a vida sem ter uma corrente arrastando assim, porque você foi ferido um dia. O perdão vai ajudar na vida futura e também no relacionamento com as outras pessoas. Então fica a dica, perdoe. Um dia vamos viver só de histórias. Que histórias você quer contar? Muito legal, viu Bianca? Eu gostei ali, eu esqueci o nome dela que perdeu os movimentos da perna, qual o nome? A Jéssica. A Jéssica, porque inclusive essa semana, como eu falei no início do programa, eu vou gravar uma matéria com o Marcos. Ele é atleta paralímpico, ele anda de bicicleta, eu não vou contar a história. Não, é verdade, não conta. Vou deixar que a surpresa é uma matéria aqui. E é super legal, eu ando de bicicleta, eu encontrei com ele pedalando e é super motivante a história dele. Vocês vão ter o prazer de conferir aqui no programa Conexão, viu? Fica ligado que logo, logo essa matéria é para vocês. Quero mandar um abraço aqui para o Alan Hill. Ele está fazendo uma desabafa aqui, viu Bianca? É, porque o Tito não quer ler a pergunta dele. Quer dizer, não quer, né? Mas não é que não quer. Aí ele está recorrendo à Conexão. Perguntas que chegam, que ele recorreu à Conexão para a gente avisar o Tito. Ele fala o seguinte, manda um abraço para mim e manda o Tito Rocha ler a minha pergunta. Aqui na Bahia está frio, ele está falando. Nossa, mas está frio mesmo na Bahia, hein? O melhor programa foi o dos cachorros. Ele gostou daquela matéria que a gente fez sobre os animais. É verdade. Então, Tito, faz o seguinte, cara, ler a pergunta aí do Alan Hill aí, poxa, eu não sei que pergunta que é, mas se não, daqui a pouco ele vai mandar a pergunta para a gente e a gente não vai saber responder, porque a gente não tem o Leandro Quadros aqui, né? É verdade. Vem que a pastora Bianca agora vai conseguir responder. Não, não, esse chaponinho só bagunça aqui, ele só bagunça no Conexão, mas tá bom. O programa sobre animais também repercutiu muito aqui. Foi bem legal, tem mais gente que falou sobre isso dos animais. Nossa, mas muita gente mandou foto. Gente, eu recebi uma foto de um boi que é doméstico, é verdade. É um pet boi. É um pet boi. E o cidadão ali, eu esqueci o nome dele, trata o boi mesmo como um animal de estimação. O boi entra dentro de casa e tudo, eu achei fantástico, assim. Muitas fotos de cachorrinhos, de gatinhos, de coelhos, de chinchila, a gente recebeu aqui foto. Olha, passarinhos, enfim, muitos, muitos animais de estimação aí. A galera gostou muito desse programa sobre cuidados e respeito em relação aos animais. A Rafaela Pinho participou, daí a galera curtiu pra caramba, escreveu bastante. A gente queria agradecer demais. E tivemos até uma convidada especial, né? Que foi a Mili, cachorrinha ali do Pastor Lanza, que é apresentador do Anjos da Esperança aqui na Novo Tempo. E a Mili ficou quietinha aqui, não falou nada, mas representou os bichinhos. Exatamente, e quem tem que ficar quieto daqui a pouco é a gente, que a nossa produtora já está falando aqui pra gente correr, porque está acabando o tempo. Não dá nem pra apresentar o programa aqui, Dani, que isso? Bianca, a única pessoa que não tem voz e nem tem vez aqui nesse programa é a gente. É a gente, é verdade, mas a galera tem voz e tem vez aqui, né? Tem sim, com certeza. Manda sua pergunta, não, pergunta não, hoje é só a sua participação dizendo qual programa você gostou. Eu gostei de uma metáfora muito legal que eu aprendi aqui nesse programa. Qual? Com o nosso pastor Fábio, que traz aí as metáforas urbanas, que foi aquela do passarinho. Achei super bacana e super interessante, a gente vai rever agora a metáfora com o pastor Fábio. Roda o VT. O passarinho acordou atrasado. Quando ele percebeu, todos os passarinhos já haviam voado para o sul. E ele, que era preguiçoso, ficou dormindo. Então, ele saiu correndo o mais rápido possível, fugindo do inverno. Mas não teve jeito. O inverno pegou na metade do caminho e ele caiu num campo com as asas congeladas. E ali caído, no meio de um campo, com as asas congeladas, o passarinho começou a se lamentar. A vida não presta. Por que isso tinha que acontecer logo comigo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas como eu? E quando ele pensava que as coisas não podiam ficar pior, ele olhou para o lado e viu uma vaca pastando na direção dele. Quando o passarinho viu a vaca, ele quis se lamentar. Mas a vaca não veio só andando na direção dele, como também passou por cima dele. E depois que passou por cima dele, deixou para ele um presente. Encheu o passarinho de esterco de vaca até o pescoço. Mas o esterco da vaca estava quentinho e descongelou as asas dele. E o passarinho percebeu que aquilo ali era um bom abrigo. E assim, quando ele sentia fome, ele saía do esterco, achava alguma coisa para comer e voltava novamente para o seu abrigo. E assim, o passarinho sobreviveu o inverno inteiro. Quando o inverno acabou, de longe você conseguia escutar o canto do passarinho. E era um canto tão alto que chamou a atenção de um gato. E o gato se aproximou do passarinho e perguntou-lhe, Por que o senhor está tão sujo, seu passarinho? E o passarinho respondeu, Ah, é porque eu sou muito esperto. Todos os passarinhos tiveram que voar para o sul. Eu fiquei aqui mesmo e sobrevivi num abrigo improvisado dentro de um esterco da vaca. E o gato, cheio de elogios, virou para o passarinho e disse, O senhor é realmente muito esperto, seu passarinho? Só que o senhor está muito sujo. Então, o gato começou a limpar o passarinho. Passou nele o corpinho, o rabinho, daquele jeito que só os gatos sabem fazer. E depois perguntou para o passarinho, Agora o senhor está limpo? Ele disse, Ah, agora eu estou, seu gato. Então, o gato, numa só patada, jogou o passarinho na boca e engoliu o passarinho. Essa história possui algumas lições. Primeira, nunca saia atrasado. Quem sai atrasado, sempre perde o melhor da festa. Segunda, quando as coisas estiverem muito ruins para você, não fica lamentando demais, porque tem gente que está pior e não reclama. Como a história daquele homem que tinha o sapato furado e reclamava com Deus até o momento que ele esbarrou em alguém que não tinha pernas e louvava ao Senhor. Terceira, quando as coisas estiverem muito boas para você, não fica contando vantagem demais, porque tem gente que vai sentir inveja daquilo que você tem. Por isso, seja discreto. Quarta lição e a mais importante. Nem todo mundo que suja você é teu inimigo. E nem todo mundo que limpa a tua sujeira é teu amigo. Nessa vida, as pessoas que mais vão falar grosso com você, provavelmente serão aquelas pessoas que mais te amam. E também surgirão falsos amigos, que muitas vezes dirão para você, é só um copo de cerveja, não tem problema. É só uma noite, ninguém vai ficar sabendo. A Bíblia diz que Deus repreende e disciplina a todos quanto Ele ama. E eu aprendi que prefiro a repreensão de Deus do que os elogios de falsos amigos. Muito bom, muito bom. Um beijo aí para o pastor Fábio Campos, também para a sua esposa Shirley, que sempre acompanhou o programa. E o pastor Fábio, que dirige aí o Metáforas Urbanas, sempre trazendo uma história bem bacana para a gente. E os recadinhos, Chapolin? Quero ler um recadinho aqui, olha só. O Charles Fernando Strick, não sei se é Strick ou Strack, ele fala o seguinte, cada dia o programa fica mais descontraído com essa dupla. Muito obrigado. Dá um obrigado para ele, Bianca. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Mas me diz uma coisa, Bianca. E essa borrachona de dinheiro no casaco, uma nova moda? Abraço, Charles Vera e Mariana de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Ah, Dani, deixa eu explicar. Dani até falou assim, Bianca, pelo amor de Deus, tira essa borracha do braço. Tava assim, gente. Gente, mas que modesta, Bianca. Você vê aqui na televisão, é tudo mentira, viu? Olha só, olha aqui, ó. Gente, olha só, deixa eu explicar. Toda amarrada. Um beijo para a Nayara Quadros, ó. Olha essa borracha aqui, ó. A Nayara Quadros, não, que é a esposa do Leandro Quadros. A Nayara, que trabalha aqui no Camarim, ela falou assim, Bianca, coloca esse negócio aqui. Eu falei, mas não para lá. Mas não para, então. Vou colocar um elástico aqui. Elas dão um jeitinho, gente. Para ficar. Às vezes coloca a fita aqui atrás, a gente não vai mostrar. Para parecer bem na televisão. Para parecer bem, bonitinho. Um abraço para todas as meninas aqui do Camarim, que ajuda a gente a ficar bonito aqui na televisão. É verdade, o trabalho delas é fantástico. A gente vai ter um bonitinho assim, não. E aí a Dani está dizendo, 30 segundos, encerrar, porque vocês não têm voz e não têm vez aqui. Mas Deus tem. E ele diz em 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem disse isso foi Samuel. E até aqui nos ajudou o Senhor. E que venha aí mais seis meses de muito trabalho e muitas bênçãos aqui no Conexão. Um beijo para você e até a próxima. Com certeza. Infelizmente, o ano já está quase acabando. A gente já está para lá da metade, quer dizer... É, está chegando para lá da metade do ano. Na metade, né? Faltam seis meses. Até o próximo programa, viu, Bianca? Tá bom, Chapolin. Até a próxima. Um beijo e até o próximo Conexão. Um beijo e até o próximo Conexão. Tchau.